E outra coisa, se chegar as vacinas, eu tomo. As duas doses. E pode ser da China. Se chegar eu tomo as duas da China. Pode brincar. Pá! Briga numa bunda, numa parte. Pá! A briga na outra. Pá! Eu tomo e os meus filhos também tomam. Aí o Corinthians esquece a Copa do Brasil. Vamos não cair, não pode cair pra Série B. Porque do jeito que vocês estão. E tanto pecado que vocês têm pra pagar, vocês vão cair pra Série B. Que é muito pecado da diretoria. É muita coisa errada. É muita vergonha. Vocês estão fazendo o torcedor corinthiano passar vergonha no bar, na padaria, na rua, no pedágio. E o time do Corinthians é ruim. É ruim que dói. E eu sei, Cássio. A falha do gol foi sua. Então se você busca solução, Gaguinho, você sabe que eu te amo. Tira o Cássio. Bota o Walter. O Fagner não dá pra jogar mais titular. O Marlon não dá pra jogar. Tá sabendo? Matheus Vital. Você bota ele pra nadar. Bota ele pra fazer corrida. Bota ele de modelo. Pá, pá, pá. Fala pro Daniel. Tira a foto dele. Aí bota o shortinho aqui. Mostra as coxinhas. Mostra os negócios. Mostra os bíceps. Porque jogar bola não joga. Aí o Palmeiras não se tocou. E o time que mais dinheiro tem é o Palmeiras. E todo mundo fala não. Todo mundo fala não. Daqui a pouco vocês contratam eu. Eu vou. Eu vou pra ser treinador. Eu vou. Eu vou e volto. Porque eu não quero também. Veloso. O que você tá fazendo com a seleção brasileira? Porque os caras... Como os caras têm medo de falar da CBF. Têm medo de falar de não sei do que. Têm medo de falar um monte de coisa. E eu não tenho. Porque o Tite... Deixa eu falar com você. Volta. Eu não quero que você seja mal o Tite que eu conheci no Guarani e no Curitiba. Você não pode mais ser treinador da seleção brasileira. É uma vergonha. O Lucas Paquetá... Daqui a pouco eu vou mostrar pro Veloso, pro Edilson e pro Canhão. E pra você, os números dele no Milan. É vergonhoso. Vestir a camisa da seleção brasileira deveria ser um orgulho. E o que não é mais. Quem tá mostrando isso é a pia do futebol feminino. E você convoca o Lucas Paquetá. Isso é uma vergonha. Pra uma camisa que o Pelé vestiu. Que o Jairzinho tá aí. Aqui nos Donos da Bola. E parabéns de ter me tirado aí. Porque era eu que tava com a camisa 10. Isso é um absurdo eu estar com a camisa 10. Acertou o Veloso em convocar o Lucas Paquetá. Ô Tite, você pede demissão. Você não sabe o que é o São Paulo, Frediris. Você é perna de grilo. Mas pro Edilson, você é o melhor treinador do Brasil. E que eu respeito a opinião do Edilson e de quem quiser. A opinião é minha. É do Pelé. É de tudo. É do meu pai, que é São Paulino. É do Richard. É do João Carlos. Ô, você falar que o time tá cansado. Ir pra Argentina. Ficar no hotel cinco e seis. Você não sabe o que é cortar cana? Você não sabe o que é a Pai Laranja? Você não sabe o que é vender cachorro quente? Você não sabe de nada. Você tá brincando. Você é perna de grilo. Quando você fala uma coisa dessa... É por isso que eu falo isso. Muitas vezes o cara tá num cargo que não merece estar no cargo. Tem treinador igual você. Pra estar no São Paulo, só que tem que fazer na coletiva. Pô, não pode perder. Pular nus, né? Sete meses sem jogar. Aí a Sandy vem. A Sandy, ó. Aí vem o Sandy. Né? Vem 40 anos. Quem tá mais cansado? O Sandy, que tem 40 anos. O Breno, que tem 20. Mas você não pode ser treinador de São Paulo. Você não tem capacidade pra ser treinador de São Paulo. Você não pode. Sabe por quê? Sabe o que tem que falar? Como é que pode? Os meus zagueiros. Não pode errar. Eles tão descansados agora, né? Porque o São Paulo vai enfrentar o Flamengo. Cinco a um pro Flamengo. Cinco. A gente quer ajudar quem vai... E se tiver vacina, pode dar. Pode dar. Por que que é da Oxford não fala vacina inglesa? Por que que fala vacina chinesa? Segundo a maior potência do mundo, rapá. Pode dar nos dois braços meus, da minha família inteira. Dos meus pais, dos meus irmãos. Eles, você sabe? Que que é essa música aí? É break? Pode dar vacina aqui, as duas. Agora, vacina mesmo. Tchau, tchau, tchau.